Nada camisa, tem a money, tem a gota em tudo Cê tem a grife, meu filho, ele é preto Elefone vermelho, ele close, tô bruto Flash na foto, brabo e agente Toca de frio, lanço no calor Deu uma capa, nadando na testa Logueira, minha vista, me chama de amor Eu vou só falando que trap não presta Vida vazia, não entenda essa frase Aperta meu bolso, tá cheio de guaria Quem conhece, fala vida de rei Escana e quadra, fala vida bandida Gela minha vida, pique salomão Olha meu pulso, já é exclusivo Nossa trabalha, não fica na fé Para onde afronta tudo Ilumina Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante Mas ele é forte Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante Deu parafão apontado pra mim Acho que é um monte gritando meu nome Ouvi tua música, mentira, consome Aqui na favela, aqui é balacona Marcar na parede, isso é a marca de barra Aonde eu moro é cenário de guerra Não confunda porque eu ando trajado Vim pra mostrar que a favela e você era Do Fergiano, zéu da favela Brota só pra fazer Então me explica aí, minha novela Vim pra fuma, não é só feitiço O Fergiano, zéu da favela Ainda quer falar de crime Tu tá cantando tudo que nós passa E tu tá cantando o que não tem Menina Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante Mas ele é forte Menina Tipo uma bala atrasante Sempre ignorante Mas ele é forte Apostei com esses cara Peguei minha mochila Mano, cala a boca Minha tia pra maquila Colamo a Ibi, você não tem salsa Colamo a Ibi, você não tem salsa Você, Juliette Tropa de Lacoste São TGL, joguei muito forte Tywin, cara Vocês, mano, cadê? Na chave de P.K Só chora essa oferta Olha minha P.I. Mano, eu tô muito chico E vocês não conhecem Esses artigos de gang Só chora e usa reto Isso é cansado Esses cara faz syf Nem de um ser quadrado Vou descer cilindro Não é só beber whisky Bala na mesa Fade é minha gang Minha mina só perde Bloqueia em piranha Chopa da Flex No copo bucana Drip no dedo Eu invento muito meca Chopa pesadelo O beat é muito saco Meu PRFC Mano, não uso as X Que é meu nome na faixa Então paga meu feat Quatro mola, dá um like Eu sou TGL Sinto o Louis V Mano, ela nunca esquece Eu tô muito drip Ela é vista no balde Todo não melode Eu faço pro story Esplanda pra beat Eu sou TGL Beat é a vista Eu te lá na pé Faveira do Drip Eu tô no duplex Jacaré morde Ela curte bem rex Ela me viu Me chamou de abusado Black esporte Fio no mundo Eu tô calmo Postura não é marra Já deixa eu falado Red alert Estouro, tô cara Questão de leite Mano, eu já falei Frisar sempre Eu não piquei Mas que eu venho TGL, Hollywood Já sei E se vê que a cota vida te fez Fake, 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 boos Os acaso me dá noites Fake, 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 boos Canta, sabe, pois, coos Yeah Camisa apertada Sinto o DMV e água de bandido Tá bem enrolado Mas se instalando Só trabalho lindo Desferta que atravessando o body Light, skill e o man Faço de freestyle Não deixo o fragante Nome, lifestyle Fundamento, deixo o crime Pra quem sabe Red alert Se não vem vermelho Com meu chefe, TGL A darada perde Tirando onda Que açougas é leve Red alert Se não vem vermelho Com meu chefe, TGL A darada perde Tirando onda Com meu chefe, TGL Fake, 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 boos Os acaso me dá noites Fake, 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 boos O velho tá escuro Fake, 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 boos Os acaso me dá noites Fake, 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 boos Os acaso me dá noites O velho tá escuro Oh, rex Oh, rex O velho tá escuro Os acaso me dá noites E o velho tá escuro O canina Descarregada O canina Tem que É o canina É o canina O canina Tá portando trash beat onde marca de play, vai mano, então vai pra lá Tu mola gang pra vocês é nó, safari na empresa eu faço all Olha já, já, usa na casa, usa a casa e pra vocês é dó Subaco é brilhando, pois eu tenho mais esplera Viste me implora, implora, é nada que eu era, era Radiolete eu tô com a tua mão Pia de bala, sabi de sofá, pia de trás, vejo eu zoom in Já quero a dama e não encosta, não ganha Pacote gang de grife, tô firme, firme da grife, me patrocinando Olha essa bag, essa bag, dentro dela tem um peixe na dança Vivo tão caro, já falei pra eles, olha essa raja, chequei tipo deles DGL já virou influência, eu não copio, não sou trap feliz Olha o peixe, luta sempre o chelo, não tem ninguém que eu não ande cheio Sempre dourado, quase hoje, brilhando, sou negro, egípcio, modelo de fins Whisky Money, Whisky Money Gasta que te desce run Focando a D-looks com santo Fique em descebe da fonte Whisky Money pra dar money Quero lá, coxa e matando A portada é pra chibete, onde marca de play, my money Foto Mala, g Watch x Foto Mala, oh, mala, oh, mala, uva e é lugar do mala их x Black, cheguei, tô sempre curto, mola, bitch, para não me sufocar M-brisa, não sai da minha cola, já é play, acha que é a play Mola, mala, tô ligando, quanto mola Mola, mala, tô vivendo, quanto mola Faço grana sem ter pt de rap, eu te estética, eu te chala na pele TGL, voz na jazlete, quanto mola, 2020 é crack Mola, mala, tô vivendo, quanto mola Mola, mala, tô vivendo, quanto mola TGL, voz na jazlete, quanto mola, 2020 é crack Rap falsos de linha, fake trap, nova era cancelando swag, no cap Você não faz trap, yeah, você não faz trap Você não faz trap, yeah, você não faz trap Mola, mala, mala, tô vivendo, quanto mola Mola, mala, 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 tô vivendo, quanto mola Vendo na mola, cada dia que passa, amorteço mais um Preto e elegante pra ele, tu sabe que isso não é comum Eles querem ver foto de arma e sujar melanina Mas avisa que eles vão ver mais um verde, um negro de primeira Pute ela na pele, sucria, meu mano, vilão da favela Sucria, meu mano, tá que me envio, mano, eu faço por ela Meus cria, tá bem, tá fechado, tá fechado entre as vielas Se tu quer ver ama, meu mano, vai viver, quanto mola Mola, mala, mala, tô vivendo, quanto mola Mola, mala, tô vivendo, quanto mola Mola, mala, mala, tô vivendo, quanto mola A tropa não bebe li, a tropa só bebe whisky Água de bandidos sem fim, aqui só de negro gris Aqui só negro espinhos, exuberância de chefe Ouro combina com a pele, ela vista não esquece Brilhando gostei, ela pergunta se por acaso me tiraram do cosmo Passo na frente, gostei lá, cada time me faz o pedido que eu posso Me faz o pedido que eu posso, Black, chique, tripstar Novo preto rumo ao tour, difícil do Rolivijão Não quero saber de nada, só se nó tem brilho Tripe, traçante, negro, egito, eu tô divino Não quero saber de antes, frisando, mas se só quer Chique, quanto mola, bitch, eu tô bandido Chupa a minha bola, simpa para outra Chacaré moderno, eu tô de low cost Não pisa no R4, que eu bato no roxo Casaco bem grande pra esconder a minha grau Esses caras não traficam, eles só querem bobo Você não tem estilo, eu só se fantasia Esses caras não traficam, eles só querem bobo Oh, Rex Double Black, Double Cana, Tuteca Agua da vida, não bebe, ou seja, esse baby head Nem chega na mesa danada, malvada, quer vira-me presa Eu faço, faço, mas não cria, eu faço Tu fala que é odima, copia, traço, no cap, não cria Fique, fake, não Cantam que não vive, mentira, tem prazo Tanta vai bater e nem vai ser notado Eu deixo pra falar que tem boba de frases Chacaré moderno, eu tô de low cost Não pisa no R4, que eu bato no roxo Casaco bem grande pra esconder a minha grau Esses caras não traficam, eles só querem bobo Oh, Rex Passa na face, me love my baby Oh, Rex Passa na face, me love my baby Oh, Rex Passa na face, me love my baby Oh, Rex Passa na face, me love my baby Me leva my baby porque você pique mala Gosto mesmo porque você me deixa na mola Pique mala my baby Pique mala my baby Passa na face, me love my baby Passa na face, me love my baby Passa na face, me love my baby Pique mala my baby Pique mala my baby Timber my baby Passa na face, me love my baby Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.